O que falar, não é? Hoje eu... Normalmente o que eu faço? Eu boto os melhores momentos no telão, eu brinco, falo com o meu hírio aberto de papel, eu faço tudo isso e mais coisas pra entreter quem tá assistindo, né? Hoje não. Hoje vai ser um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo porque eu tô simplesmente decepcionado pelo que o Ramon Dias fez no final do segundo tempo, botou três zagueiros. Meu Deus, que pecado. Esse vídeo vai ser mais um desabafo, se você gosta do jeito mais descontraído, pode pular o vídeo, pode ficar tranquilo, esse vídeo vai ser mais um desabafo. Hoje o Yuri Roberto fez o seu melhor jogo do Corinthians até agora, até nessa temporada. Ele estava em todos os lances, ele correu atrás da bola o tempo inteiro, ele fez dois gols, ele bateu um pênalti indefensável, perdeu pouquíssimas oportunidades, converteu a maioria. O Garro fez um excelente jogo, o Memphis DP, apesar das controvérsias que tem o Memphis DP, ele fez um bom jogo também. Mas e aí? Carilho, meu Deus, Carilho jogou demais, o Martini jogou a Vera, sendo um dos melhores em campo, assim, cara, foi um jogão. Mas e aí? O que o Gustavo Henrique está fazendo? O Gustavo Henrique entregou o primeiro gol, que estava na mão do Hugo, estava na mão do Hugo, estava feito, era totalmente defensável, porém, o Gustavo Henrique, ah, foi azar, tudo bem, ele já não vem jogando bem, nesses últimos jogos, ele já não vem jogando bem, mas tudo bem, vamos contar que foi azar, teve um gol que o Kaká salvou também, o Kaká jogou bem, mas o Gustavo Henrique afundou o nosso time hoje, fazendo dois gols contra, o primeiro gol, no primeiro tempo, teve participação do Gustavo Henrique, no segundo tempo, a mesma coisa. Então, Ramon Dias, a gente está ganhando, está tudo nos conforme, tudo dando certo, o Corinthians está jogando bem, está indo para frente, aí você me bota um terceiro zagueiro? Que mentalidade de perdedor tem o Ramon Dias? Ele me coloca o terceiro zagueiro na frente do jogo, ah, Jão, mas tem que retrancar o time, em time que está ganhando, não se mexe, meu Deus, mas é o básico da vida, em time que está ganhando, você não quer mexer. O time estava botando pressão no Inter, apesar de ter tido 2x1, a gente teve a oportunidade de fazer mais gols, tivemos azar de não fazer mais gols, mas o nosso tempo estava sendo bem utilizado. mas quando o Ramon Dias faz as substituições, tudo vai por água abaixo, tudo acaba, tudo acaba, toda a pressão que o Corinthians estava colocando, vai por água abaixo, todo o incentivo que o Corinthians tinha para fazer mais um gol, vai por água abaixo. no primeiro tempo a mesma coisa, no primeiro tempo, quando o Garro ia indo para frente, estava uma beleza, quando o Garro começou a vir para trás, começou o desastre. O Inter acabou fazendo o outro gol dele, fazendo uma linda triangulação, não tirando mérito do Inter, o Inter jogou muito bem, foi um jogo muito bom, só que esse empate, esse um ponto dentro da Neuquímica, soa como uma derrota. Esse empate foi ridículo, porque ele soa como uma derrota para todos nós que somos corintianos. Eu estou muito triste com as escolhas que o Ramon Dias fez na partida, não era para ele ter tirado o Memphis, e não era para ele ter feito o resto das substituições que ele fez dentro do jogo, era para ele ter mantido tudo. Pulando um pouco o Ramon Dias, já me estressei muito com o Ramon Dias, xinguei ele de tudo que é nome hoje. Vamos falar do Gustavo Henrique. O que você fez nesse jogo, Gustavo Henrique? Você simplesmente foi o Cacá do começo do ano. O Cacá fez o quê? Quatro gols contra? Cinco? O Gustavo Henrique fez dois? Ai João, mas foi azar. Mas pelo amor de Deus, mano, quem vai ser responsabilizado pelo azar? O torcedor? Não é o torcedor que vai ser, é o jogador que ganha salário, que ganha dinheiro. Ai, mas foi azar que bateu na perna dele, bateu nele, desviou. Problema dele, irmão. Problema de posicionamento dele, ele que se resolva. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Cara, é muito triste. Hoje o Corinthians continua no Z4. A gente beliscou o sair dele, botamos a cabecinha para fora do Z4, enxergamos, Inter empatou, a gente desceu. Cara, é... A chance da gente cair para a Série B tem aumentado a cada jogo. Tem aumentado a cada jogo. Teve a vitória do Cuiabá sobre o São Paulo. Cara, a gente não está bem. Será que a gente não vai entender isso? Será mesmo que a gente não vai entender isso? Que a gente não está bem? Que o nosso Corinthians não está legal? Quando o Ramon Dias vai entender que o sistema de três zagueiros não funciona no Corinthians? Não funciona no Corinthians? Não tem jeito. Você vai... Toda vez que colocar três zagueiros, vai perder. Do que adianta a gente focar agora na Copa do Brasil? Eu acho que ele tirou... Ele fez as substituições que fez por conta da Copa do Brasil, né? Poupar jogador. Mas do que adianta ganhar a Copa do Brasil e cair para a Série B, meu Deus? Estou simplesmente decepcionado com o Ramon por essas burras escolhas que ele e o filho dele fez. Eles estavam comentando no... Na metade do segundo tempo, eles estavam comentando sobre as substituições que dava para ver na televisão. Terrível. Terrível. Nada mais do que isso. Cara, quem diria? Estou falando mais da zaga do que o Iroberto. O Iroberto fez um excelente jogo. E logo quando o Iroberto decide jogar contra o seu ex-clube, que era o Inter... Para quem não sabe, o Iroberto foi do Inter, né? Antes de ir para a Espanha, se eu não me engano. Ele foi lá para fora e acabou voltando. E antes ele era do Inter. Teve até uma briga, né? Quando ele voltou, ele veio para o Corinthians. O pessoal... Mas, tudo bem. O Carilho jogou muito. Às vezes o Carilho perdia a bola e ele recuperava. No final das contas, ele não perdeu nenhuma bola, o Carilho, porque ele sempre recuperava quando ele perdia. O Martínez, apesar de algumas gafes no primeiro tempo, não tem problema. Acontece, tá? Todo mundo erra, todo mundo é passivo de erro. O Martínez fez uma excelente partida. O Garro, nem que comentar, cara. O Garro é um jogadorzaço mesmo. Ele sempre muito consistente. Fez uma boa partida também. O Memphis deu duas assistências. Uma acabou sendo anulada, né? Mas ele deu duas assistências para o Iroberto. Assim, cara, fez um bom jogo também. O Iroberto, como eu já disse, foi excelente. Pedro Raul, cara, não tem relevância nenhuma dentro do clube, tá? Na minha opinião, ele tem que sair. Ele está sendo uma folha salarial morta, tá? E esse Gustavo Henrique tem que sair do Corinthians, mano. Eu falo sair do Corinthians na época que o Kaká estava um tenebroso de ruim. Eu não falei que ele tinha que sair do Corinthians, mano. Mas esse Gustavo Henrique, mano, parece um infiltrado, mano. Ele parece um infiltrado, mano. Nos últimos jogos, ele não tem jogado bem. Dois gols contras, mano. Com o time quase caindo para B, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível, cara. Mas não é possível. Ai, João, foi azar. Azar, meu irmão. Azar, moleque. Cria vergonha na cara, mas nem azar, rapaz. Pô, de azar, mano. Corinthians está quase ganhando para Série B, mano. Você está falando de azar? Você está de sacanagem, mano? Não tem como ter azar agora, mano. A gente não pode ter o luxo de se dar... Não dá para se dar o luxo de ter azar, pô. Meu Deus, cara. Não é possível. Bom, no demais, eu acho que o jogo foi péssimo, sinceramente. O jogo foi bom fisicamente. Eu fiquei bem surpreso fisicamente, tanto com o DFP quanto com o Garro e o Iroberto. Eles estão muito bem fisicamente. Apesar do recondicionamento que o DP está vindo sofrendo, né? O Thales Magno. Não viu o Thales Magno, deve estar lesionado. nem vi notícias sobre o Thales Magno pós-jogo. Eu fiquei só irritado com o jogo, cara. Hugo, Neneka. Cara, vamos passar um pano para o Neneka porque não teve culpa desse empate que foi tomado o Neneka. Simplesmente, a nossa zaga foi péssima hoje e o Ramon Dias foi pior ainda. Botando os três zagueiros, tirando toda a pressão do campo. Cara, a gente não conseguia atacar espaço, a gente não conseguia marcar, a gente não conseguia fazer nada. O Inter mereceu o empate. O Inter mereceu o primeiro gol também. É simplesmente lamentável o que aconteceu hoje na Neokimica Arena, velho. O que aconteceu lá em Itaquera foi lamentável simplesmente, velho. Simplesmente lamentável. Ramon Dias, ele parece um enviado do fim, mano, para levar a gente para B. Veio para salvar, mas depois das substituições de hoje, eu acho que na verdade o que ele quer é nos lascar, não ajudar. Bom, no demais é isso, rapaziada. Desculpa aí pelo desabafo. Logo, logo volta a programação normal, que é muita risadola, que é muita... que é vendo os melhores momentos do jogo, que é conversando com o Iroberto, fazendo bastante gracinha, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos rezar pelo Corinthians para a gente não cair para saber, tá? E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Valeu!